Não olha pra minha cara, não gosto de você Se tentar falar comigo, mando logo se fuder Meu ódio nunca acaba, cê nunca vai entender Eu só volto um pouco calmo no dia que eu não viver Me deixa fumar um, não faço nada errado Foda-se o sistema, o Bolsonaro e o Estado Não gosto de ninguém, gosto de ser solitário Mente suicida de humorista é libertário Se quiser, coloca o nóis, eu chego aqui nos embasses Se for filha da puta, vira esquina logo e vaza Sem pouca palavra, certo pelo certo Acabar com a falsidade desse mundo é o que eu mais quero Como Nietzsche já dizia, viver é sofrimento E nesse sofrimento, dentro do titulamento Um dia e uma cabeça, será que eu tento? A morte nem ficava, eu só tô perdendo tempo Não preciso entrar em choque Só tô vivendo meu momento Eu não preciso me matar Eu já morri há muito tempo Não preciso entrar em choque Só tô vivendo meu momento Eu não preciso me matar Eu já morri há muito tempo É tudo uma miragem, nada disso aqui faz parte do mundo Que a gente vê, do mundo que a gente crê Então, não queira vir aqui me convencer Não, que eu não vou te responder Não, se tu achas de verdade Que a vida é uma verdade Enfia ela no cu, então Não preciso entrar em choque Só tô vivendo meu momento Eu não preciso me matar Eu já morri há muito tempo Não preciso entrar em choque Só tô vivendo meu momento Eu não preciso me matar Eu já morri há muito tempo